Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 No fiel coração de Jesus, para sempre habita a luz. Amém. Amém. Em vós está a fonte da vida, na torrente de vossas delícias Vós nos dais de beber água viva. 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 Sob a sombra das asas de Deus, na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós nos dais de beber água viva. Vós nos dais de beber água viva. Vós nos dais de beber água viva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vós está a fonte da vida. Vós nos dais de beber água viva. Na torrente de vossas delícias. Vós nos dais de beber água viva. Vós nos dais de beber água viva. Vós nos dais de beber água viva. Vós nos dada em beber água. Vós nos dais de beber água viva. Vós temos nalائ predator. Vós nos dais de beber água viva. E em mim o coração já desfalece Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quando em mim O coração desfalecia O coração desfalecia Os confins do universo contemplaram A salvação Do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações E as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel A salvação do nosso amor sempre fiel A salvação do nosso Deus A salvação do Senhor A salvação do Senhor A salvação do Senhor A salvação do Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Os confins do universo contemplaram A salvação Do nosso Deus Eu recordo os grandes feitos do Senhor E relembro os seus prodígios do passado Da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Sabemos que tudo contribui para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para a salvação De acordo com o projeto de Deus Pois aqueles que Deus contemplou Com seu amor desde sempre A esses Ele predestinou A serem conformes à imagem de seu Filho Para que este seja o primogênito Numa multidão de irmãos E aqueles que Deus predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou justos E aos que tornou justos Também os glorificou Depois disso O que nos resta dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós Deus que não poupou Seu próprio Filho Mas o entregou Por todos nós Como não nos daria tudo Junto com Ele Quem acusará os escolhidos de Deus Deus que os declara justos Quem condenará Jesus Cristo que morreu Mais ainda Que ressuscitou E está à direita de Deus Intercedendo por nós Quem nos separará do amor de Cristo Tribulação Angústia Perseguição Fome Nudez Perigo Espada Pois é assim que está escrito Por tua causa Somos entregues à morte o dia todo Fomos tidos como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em tudo isso Somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou Tenho a certeza que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderes celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem as forças cósmicas Nem a altura Nem a profundeza Nem outra criatura qualquer Será capaz De nos separar Do amor de Deus por nós Manifestado em Cristo Jesus Nosso Senhor Quando estávamos mortos por nossos pecados Deu-nos vida em Cristo Pelo amor sem limites Com que Deus nos amou Afim de mostrar Nos tempos vindos A imensa riqueza da graça de Cristo Pelo amor sem limites Com que Deus nos amou Nas obras de São Boaventura Bispo Século XIII Em vós está a fonte da vida Considera Ó homem redimido Quem é aquele que por tua causa Está pregado na cruz Qual a sua dignidade e grandeza A sua morte dá a vida aos mortos Por sua morte choram o céu e a terra E fendem-se até as pedras mais duras Para que do lado de Cristo morto na cruz Se formasse a igreja e se cumprisse a escritura que diz Olharão para aquele que transpassaram A divina providência permitiu Que um dos soldados lhe abrisse com a lança o sagrado lado De onde jorraram sangue e água Este é o preço da nossa salvação Saído daquela fonte divina Isto é, no íntimo do seu coração Iria dar aos sacramentos da igreja O poder de conferir a vida da graça Tornando-se para os que já vivem em Cristo Bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna Levanta-te, pois, tu que amas a Cristo Se como a pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo E aí, como o pássaro que encontrou sua morada Não cesses de estar vigilante Aí esconde como a andorinha os filhos nascidos do casto amor Aí aproxima teus lábios para beber a água das fontes do Salvador Pois esta é a fonte que brota no meio do paraíso E dividida em quatro rios Se derrama nos corações dos fiéis Para irrigar e fecundar a terra inteira Acorre Conviva o desejo a esta fonte de vida e de luz Quem quer que sejas, ó alma consagrada a Deus E exclama com todas as forças do teu coração Ó inefável beleza do Deus Altíssimo E puríssimo esplendor da luz eterna Vida que vivifica toda a vida Luz que ilumina toda a luz E conserva em perpétuo esplendor A multidão dos astros Que desde a primeira aurora Resplandecem diante do trono da vossa divindade Ó eterno e inacessível Brilhante e suave manancial Daquela fonte oculta aos olhos de todos os mortais Sois profundidade infinita Altura sem limite Amplidão sem medida Pureza sem mancha De ti procede o rio que vem trazer Alegria à cidade de Deus Para que entre vozes de júbilo e contentamento Possamos cantar hinos de louvor Ao vosso nome Sabendo por experiência que em vós está a fonte da vida E em vossa luz Contemplamos a luz Bendice, ó minha alma, ao Senhor Não te esqueça de nenhum de seus favores Da sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó eterno Pai Adora toda a terra A voz cantam os anjos, os céus e seus poderes Sois santo, 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 Senhor Deus do Universo Proclamam os céus e terra, a vossa imensa glória A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas, a nobre multidão E o luminoso Exército dos vossos santos mártires A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da Glória Do Pai Eterno Filho Nascer-te numa Virgem A fim de nos salvar Sofrendo vós a morte Na morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Abrindo aos que têm fé Abrindo aos que têm fé Dos céus o Reino Eterno Sentastes à direita De Deus, do Pai e da Glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto, vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazei-nos ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Amém Concedei ao Deus Todo-Poderoso Que, alegrando-nos pela solenidade Do coração do vosso Filho Meditemos as maravilhas De seu amor E possamos receber desta fonte de vida Uma torrente de graças Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém